Nós somos o samba Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que mandio e não rio o que rir Só vou aprontar É que eu tô muito direitinho Assim nem nozinho você não sabe acompanhar Vou arrancar sua pá e torno o meu cabine Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos vários esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sou muito direitinho Assim bem miúdinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa Me pôr no meu cabine Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer fingir mais viva Me acertar no corpo e a alma Me fazendo voar Quero beijo sem frego Quero beijo sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Quero ver se você tem atitude Hoje você vai encarar Hoje você vai encarar Esse corpo me pedindo Eu vou pegar você Corrida sem andar Muito prazer Hoje você vai encarar Esse corpo me pedindo Eu vou pegar você Eu segui chegando Estou cheio de linda Na boca de fogo Em qualquer esquina Não vai deixar de ganhar Se eu me encerro é todo Se eu fazer quebra Meu cabaco chora E eu fico louco Louco pra te ver Mas eu fico E me vencer até o chão Abra a roda pra lateral Bate na palma da mão Já já saiu o banque aí Agora é a minha vez Com tudo cuida Tanturica e pique Eu vou pegar você Eu sou o samba Sem certeza de você Me chamará Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai se entregar pra mim Coisa linda Muito pra ver Hoje você vai ser minha E esse corpo me pega Eu vou pegar você Coisa linda Muito pra ver Hoje você vai ser minha E esse corpo me pega Eu cheguei chegando Eu chego de rima Na boca de fogo Em qualquer esquina Não faz isso não, ninguém Eu me perco todo E meu padeiro quebra Meu caba chora E eu fico louco Louco pra te ver E me vencer até o chão Abra a roda pra lateral Bate na palma da mão Pra dançar no funk Aí Agora é a minha vez Vou tudo correr Gata por ir Repite Eu vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você Você vai te amar Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai te amar Eu sou o samba Tenho certeza que você Vai te entregar pra mim Eu sou o samba Obrigada.